Olha o empresário Adolfo Fai, um dos fundadores da Metalúrgica Fai lá de Indaial, vai receber a Ordem do Mérito Industrial da CNI, que é a Conveneração Nacional da Indústria, a mais importante condecoração da indústria brasileira. A indicação foi feita pela Fiesc, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Outros dez industriais do país foram escolhidos este ano. No total, 24 catarinenses já foram condecorados desde 1958, quando foi criada a Honraria. E aqui ao meu lado, o diretor do Jornal do Médio Vale e também da JMV TV, Evandro Lois. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Salmos. Boa tarde, internautas, leitores do Jornal do Médio Vale. Quais as novidades da edição deste fim de semana do Jornal do Médio Vale? Salmos já está nas bancas desde a manhã de hoje, a edição de número 1.273 do Jornal do Médio Vale, desta sexta-feira, 1º de abril de 2011. Manchete principal da edição, vereador do PT de Timbó cobra ações no bairro Tiroleses. Vereador Rubens Borchard afirma que ações iniciadas em outubro pela administração municipal não foram concluídas até o presente momento. Educação e prevenção. Indaial recebeu a caravana do Siga Bem, com apresentações culturais, educativas e ações sociais. Futsal em Rio dos Cedros. Jorge Lacerda e Alto Cedros fazem a final do 14º municipal de ruas e localidades, hoje, às 21h, no ginásio Valmor Busarelo, lá no centro de Rio dos Cedros, o ginásio Busarelo, está localizado junto ao complexo da festa Trentina Rio Cedrense. Vale a pena o pessoal que gosta do esporte ir lá conferir esta partida final lá no município de Rio dos Cedros. Páscoa na Praça, abertura de exposição. Amanhã, sábado, no Museu do Imigrante, dará por aberta a programação da Páscoa no município de Timbó. 40 anos de história. Grupo de Escoteiros de Timbó, 20º Grupo de Escoteiros de Timbó, iniciou as atividades em 1971, e hoje comemora o seu aniversário lá com uma solenidade, Salmos de Souza, e também um jantar festivo no Recanto Tiral, lá no bairro Tiroleses. O quadro Personalidades da Semana traz como personalidade o Major Edmilson Sagaz, comandante da 2ª Companhia de Polícia Militar de Timbó, atuante há 24 anos na Polícia Militar, é um homem de hábitos simples e de família. Vale a pena conferir esta importante reportagem que foi realizada pela Liliane Bento, com o Major Sagaz no quadro Personalidades da Semana. Também estamos destacando aqui na página 2, uma reportagem especial sobre a morte do ex-vice-presidente da República, empresário José de Alencar. Para quem não sabe, além de vice-presidente da República, de ser um homem de grande influência no país, foi vice-presidente da CNI, também foi presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, o José de Alencar também era proprietário da Artex em Blumenau, empresa que faz parte do Grupo Conte Minas. Presos e flagrantes vereadores de Santa Catarina por receber propina. Corrupção na política catarinense, pessoal. Vamos conferir aí nesta edição do Jornal do Médio Vale. Mais de 730 presos assinam carta de denúncia de maus tratos no presídio de São Pedro de Alcântara, lá na região da Grande Florianópolis. E temos várias outras matérias aqui fazendo parte desta edição. As colunas Homem do Povo, de Felinto Schiller, Ponto de Vista, com Sérgio Barreto, e a coluna Escoteira, de Rogério Gessner. Concurso de Fotografia do Vale Europeu está com inscrições abertas aqui no município de Timbó. Confira essa informação também, se você é amante da fotografia, você pode participar desse concurso e quem sabe até ganhar um prêmio na cidade aqui de Timbó. Trabalhadores rurais têm classe representativa em Indaial. Associados da Amp, participam de congresso em Blumenau. Temos também aqui matérias de Apiúna, trazendo uma matéria também aqui, atendimento ao cliente é tema de curso no CDL de Timbó. Núcleos de Educação Infantil de Timbó realizam atividades de integração. Também temos aqui o resumo das novelas e algumas informações da televisão aqui no Jornal do Médio Vale. Também temos uma matéria especial sobre a terceira edição da Costela Fogo de Chão, do Rotary Clube de Timbó, que será realizada amanhã, lá no Jardim Botânico, aqui em Timbó. Essa costelada, inclusive, é uma costelada beneficente. Meu caro Salmos de Souza, estaremos lá, inclusive, fazendo uma cobertura para o Jornal do Médio Vale e também para a JMV TV. O Límpio Coreia e a Sociedade também é destaque aqui na edição do Jornal do Médio Vale. Nosso companheiro André Schereder, o Pilo, traz várias informações do esporte amador e profissional, tanto em nível nacional como também regional. O Pilo destaque aqui. Marchador Tiboense é suspenso por dois anos. José Alessandro Baggio, por causa de dois exames de antidope positivos, realizados em 2010, acabou sendo excluído das competições oficiais da CBA. É uma pena porque é um grande competidor nosso, Baggio, que foi alvo de um exame antidope, não é nada com relação a drogas, é realmente um caso específico de medicamentos que eram proibidos, que ele acabou tomando para curar aí uma contusão que ele teve. O caso também está explicado aqui no Jornal do Médio Vale. Água Verde busca reabilitação contra o Caramuru. Também temos outra matéria aqui, são três páginas de esporte, salvos. Esporte com bastante destaque aqui. Timborinos e Jaraguá Breakers abrem estadual de 2011. Também temos aqui o bolão da 41ª FIMI, temos aqui matéria sobre o tiro, o vale do Randebal e o Dom Rio. Também temos uma matéria aqui de Elizabeth Germer, coluna de Elizabeth Germer, variedades. Mulheres do Médio Vale recebem homenagens na ACIB. A Associação Comercial e Industrial de Blumenau prestou homenagem a diversas mulheres que se destacam no Vale do Itajaí. Entre elas, Elizabeth Germer, aqui do Jornal do Médio Vale e da JMV TV, e também Maria Terezinha Hart, ela que é esposa de Frederico João Hart, o Lico, que é proprietário das lojas Hart de Indaial. A Terezinha Hart é destaque pelo seu trabalho na rede de combate ao câncer lá do município de Indaial. Saúde de qualidade requer muito mais que alimentação saudável. Matéria que traz aqui a jornalista Clarice Daronco, que fala sobre o Dia Internacional, Dia da Saúde e Nutrição. Também temos matéria sobre Benedito Novo, tem empresa que trabalha com energia renovável, Salmos. E o JMV também traz aqui o Rogerindo, temos aqui o painel com várias informações. E também aqui, Inovação, traz recursos do governo federal para a empresa timboense. Esse pulverizador eletrostático costal da empresa Bells, indústria eletrônica, é o primeiro projeto financiado pelo FINEP em Timbó. Bom, e só aqui temos aí várias outras notícias, Salmos. Tem os classificados também. Classificados também, o JMV Negócios, coluna na sequência. E também uma matéria especial aqui sobre Dani Rafa, que apresenta um show musical amanhã, lá no município de Indaial. E também uma matéria aqui interessante. Síndrome de apneia do sono é tema de palestra no Rotary Club de Timbó. Confira essa e muito, muito mais informações na edição do Jornal do Médio Vale, desta sexta-feira. Fim de semana chegando, Evandro, e as bolsas, como é que estão em alta? Conta para a gente um pouquinho. Salmos, os mercados fecharam ontem, foi o último dia do mês de março. Tivemos, neste mês de março, um saldo positivo na Bolsa de Valores de São Paulo, em torno de 1,78%. O índice Bovespa, o índice geral da Bovespa. É claro que nesse índice, algumas ações tiveram mais valorização, outras tiveram menos. O mês de abril já começou com mais valorização da Bolsa. Hoje a Bolsa estava fechando, nesse momento em que nós entrávamos no ar, em torno de 1% positiva, o que é um bom sinal, porque começa o mês de abril. Não só sendo positivo, mas também furando aquela grande congestão que nós vínhamos falando todas as semanas aqui na JMV TV. Ou seja, a Bolsa conseguiu furar aqueles 68.200 pontos, que era sempre o bate e volta. Quer dizer, chegava nos 68.200 e ela voltava aos 66.000 pontos. Agora a Bolsa furou esse bloqueio e ela deve, com certeza, mesmo que venha a recuar aí na segunda ou terça-feira, fazer uma pequena correção, mas ela com certeza liberou o campo, ela furou essa bolha e ela deve agora buscar patamares mais altos. Segundo análise técnicas, pela leitura dos gráficos, a Bolsa poderá chegar, com certeza, até aí aos 71.000, 72.000 pontos. Terá uma barreira aí nos 71.000 pontos, 70.900, por aí. Depois ela deve buscar os 72.000 pontos. Ali ela terá uma barreira muito forte, Salmos, porque ela realmente bateu várias vezes ali e ali ela voltou. Então, é sempre bom lembrar que no mercado financeiro, pela leitura dos gráficos, quando a Bolsa várias vezes rompe uma barreira, ela busca o próximo suporte dela, a próxima resistência, perdão, não suporte, é resistência. E uma resistência feita várias vezes e voltando, ela acaba sendo uma resistência cada vez mais forte. Mas a boa notícia é de que agora os 68.000 pontos, ele passa a ser um suporte, ou seja, ali ele dificilmente vai cair novamente. Ou seja, claro que ele pode cair, mas ele com certeza terá que ter uma força vendedora muito grande para cair mais abaixo disso. Seriam essas as informações do mercado financeiro, Salmos. Também tivemos essa semana o pesar, com muito pesar, a perda do ex-vice-presidente José de Alencar. Ele que foi uma pessoa, uma figura extraordinária no setor empresarial, também teve uma atuação política muito forte. Diga-se de passagem, praticamente pode-se dizer que ele foi um grande fiador desses últimos 12 anos de governo trabalhista aqui no nosso país. E com certeza José de Alencar ajudou muito para que a classe empresarial, o mercado em geral, confiasse também nessa nova política econômica do país. Acho que o Brasil perde, não só por isso, também dele como pessoa, mas com certeza essa questão dele, esse fato dele ter sido um grande fiador da política atual do país, ela não pode ser esquecida, não pode ser ignorada pela maioria da população brasileira. Quer dizer, na verdade também foi o fiador do Lula, né? Sim, exatamente. Exatamente, Salmos. Porque na realidade, você analisando a política desapaixonadamente, você analisando a política sem pensar partidariamente, você vai ver que nós tivemos, na verdade, uma linha de atuação de 16 anos, 17 anos de poder. Não podemos ignorar o período de Itamar Franco, não podemos ignorar o período de Fernando Henrique Cardoso, que plantou muitas das bases que nós estamos usufruindo hoje. Com certeza, esse período de Itamar, Fernando Henrique, foi muito importante para os oito anos de Lula e com certeza os oito anos de Lula e esse período anterior serão fundamentais, Salmos, para a política da presidente Dilma Rousseff. Está certo, Evandro. Bom fim de semana. Hoje à noite, Salmos. A JMV TV estará nos 40 anos do Grupo Escoteiro de Timbó e amanhã na costelada do Rotary Clube aqui de Timbó. Segunda-feira estaremos contando tudo. Como é que foi a costelada? O pessoal poderá conferir aí como foi essa programação do fim de semana. Está certo, Evandro. Bom fim de semana. Um abraço. Até segunda. Até segunda, Salmos. Abraço ao Cliente Bollman e a gente volta segunda nesse mesmo horário. Agradecendo também os internautas da JMV TV. Bom fim de semana para vocês também.